A escolha do colchão errado pode ocasionar indisposição, cansaço e dores em todo o corpo. É muito importante o colchão oferecer sustentação ao corpo, não sendo mole e nem duro demais. Tendo um colchão duro demais, acaba levando a tensão muscular, o que provoca um desalinhamento na coluna vertebral. O colchão muito mole, ele acaba fazendo o que? Moldando o corpo da pessoa. Por isso que é recomendado de 15 em 15 dias, no mínimo, começar a mudar a posição do colchão. Por exemplo, a parte que está na cabeça ir para a parte dos pés. Se possível, quando o colchão não for aquele colchão box, virar o colchão também, do lado contrário. Para não mudar o corpo da pessoa e a pessoa, na hora que for dormir, começar a afundar, porque o colchão fica muito macio. Ou aquele colchão muito rígido também, como se fosse deitar no chão. O que acontece? A pessoa fica dormindo e fica tensa. Hoje, a tecnologia tem ajudado a termos um maior conforto e saúde na hora do sono. O magnético é recomendado na parte de acupuntura, na medicina tradicional chinesa, é uma medicina milenar. Realmente tem um bom resultado. O que acontece? O magneto faz o efeito de relaxamento. Ele ajuda na circulação sanguínea, ajuda a oxigenar melhor o corpo. Então, se o magneto seria no colchão em geral, ele conseguiria melhorar a circulação do corpo em geral. Aí, com isso, relaxando, causando relaxamento durante o sono e a pessoa acordando melhor também. O mercado dos colchões tem investido nessas opções e a busca tem aumentado a cada dia. Tanto nas opções magnéticas, como nas opções infravermelho. São aqueles colchões que tem a terapia magnética, que tem o magnético implantado dentro do colchão. São aqueles colchões também que tem o infravermelho longo dentro do colchão. Aqueles colchões que fazem a vibroterapia, que é aquela massagem. Hoje, nós temos uma atualização tão grande nos colchões, que existe colchão que você consegue controlar ele remotamente pelo celular lá da sua sala. Você consegue ligar, fazer a massagem, levantar, baixar. Então, os colchões têm sofrido uma mudança muito grande. A tecnologia que foi implantada, que os colchões vêm sofrendo, está sendo um bem para a humanidade. Tem muitas pessoas que têm dores na coluna, porque dormem num colchão muito macio. E quando ela se depara com um colchão desse de tratamento, que já é um colchão mais tecnológico, ela já passa a sentir melhoras. Outra dica importante é a escolha do travesseiro e a posição que se repousa e também que se levanta. Segundo a especialista, pode haver uma maior disposição da musculatura se dermos mais atenção a esses detalhes. Travesseiro também é muito bom tomar o cuidado de não usar o travesseiro muito alto, porque acaba fazendo com que a cabeça vá muito para frente, tendo dor na cervical. E a melhor postura para dormir que o pessoal não gosta seria de barriga para cima. O mais ideal, com o travesseiro baixinho, mantendo a posição também adequada da altura da cabeça com o restante do corpo, não muito alto para o pescoço e o nome para frente, cabeça, e nem muito baixa para a cabeça também não afundar no travesseiro, também gerar desconforto. O que acontece? Muito alto ou muito baixo, a musculatura gera uma tensão. Ela fica trabalhando a noite inteira. Imagina você trabalhando a noite inteira, acorda cansado. É a mesma coisa que acontece com a musculatura. A melhor posição seria ou barriga para cima ou de lado. Isso de lado tem que ser revezando também durante a noite, para não gerar um desconforto no ombro. Então, de lado seria o quê? Dormir com o travesseiro entre as pernas, para a perna não ficar jogada também durante a noite na cama, e ir fazendo uma rotação, girando o quadril, que daí você desalinha com o restante da coluna, e também abraçando o travesseiro, para você deixar o braço jogado, e aí a região da escápula, que seria essa região da cintura escapular, também ir fazendo uma rotação. e aí a região da cintura é de um desconforto, e aí a região da cintura é de um desconforto, e aí a região da cintura é de um desconforto, e aí a região da cintura é um desconforto,